A família do brasileiro que morreu em Portugal, depois de uma confusão numa praia, se prepara para viajar de Goiás para a Europa. O enterro vai acontecer lá em Lisboa mesmo. Douglas Fernandes tem uns detalhes. Douglas, Douglas Fernandes ao vivo com a gente. Douglas, esse crime, né, esse caso, repercutiu bastante, tanto em Portugal como aqui no Brasil, porque eram dois brasileiros, né, envolvidos aí nessa confusão toda. Boa noite pra você. Boa noite, PH. Boa noite novamente pro pessoal de casa. Exatamente. O Bruno Ribeiro, de 22 anos, morava em Portugal há cinco anos com o pai. E por isso a família decidiu, então, fazer o velório e o enterro lá em Portugal. O que teria acontecido, PH? No último domingo, ele estaria com a namorada e um amigo na praia de Caravelas, em um restaurante. Estavam bebendo, se divertindo, conversando, comendo, quando de repente o cozinheiro, que também é brasileiro e tem 30 anos, apareceu na mesa e os dois iniciaram uma discussão. Segundo a namorada do Bruno, eles não sabem direito o motivo dessa discussão. Mas, em um certo momento, esse cozinheiro acabou pegando um pedaço de madeira e desferiu golpes na cabeça do Bruno, que acabou morrendo lá no local. Ele chegou a fugir lá do restaurante, mas foi encontrado pelas autoridades e preso. Vamos ouvir o que a prima do Bruno tem a dizer sobre esse caso. Isolado, né? Foi uma fatalidade, assim, que pegou todo mundo surpresa. O Bruno, ele era uma pessoa muito querida. Ele tinha um jeito, assim, muito moleque, muito brincalhão. Todas as pessoas que conheciam o Bruno gostavam dele. Nós não acionamos a Embaixada de Portugal, porque o Bruno, ele é cidadão português também. Ele se mudou para Portugal, porque o pai dele já mora lá há um tempo, então ele é cidadão português. Ele vai ser sepultado lá mesmo, a mãe dele que está tentando ir daqui para lá. Então, nem foi acionada a Embaixada de Portugal, porque nós não tentamos trazer o corpo, porque sabíamos já que ia ser um gasto muito elevado, que ia ser muito difícil. Então, nós preferimos a mãe dele e uma outra prima minha vai até Portugal para poder fazer a cerimônia de sepultamento dele.